Agora é aquela hora gostosa, a hora do telespectador 3399111443, ô Jairão, eu sei que chega, assim que começa o Balan Geral, vai chegando aquele fluxo de mensagem, graças a Deus, né, graças a Deus, isso é muito bom, o povo ama muito o Balan Geral, mas ontem eu encontrei com um moço lá no mercado municipal, tava com a caçacolada de peixe, ô Nicol Médio, vê se você não dança amanhã não, hein, que amanhã é sexta-feira da paixão, aí eu falei, ó, não é verdade, eu não vou dançar não, na hora que eu curvei assim, o outro veio e falou assim, vai dançar sim, você tem que dançar sim, não sei o que, não sei o que, aí eu fiquei assim, Jesus Cristo, aí eu falei, agora eu preciso de um juiz, né, um acusou, o outro tá defendendo, o juiz que vai dar a sentença, aí o rapaz da peixaria falou assim, pá, tem que dançar sim, porque todo mundo vai tocar a vida normal, rapaz, falei, aí tem que entrar com recurso agora, né, Jairão, vê o que o tribunal vai decidir aí, é se o povo quiser que dança, eu não sei o que, não sei o que, eu não vou dançar não, hein, pra ficar afrontando ninguém, eu não danço não, o negócio é leveza, é, ué, 9911, boa tarde, Nico, mandou um abraço pra minha sobrinha Carol, que fez aniversário ontem, ela mora no bairro Kennedy, canta parabéns pra ela, fazendo favor, parabéns a você, nessa data, querida, querida, é, tem duas modalidades, tem a pra gente cantar, e tem o Gabigol rodando, né, tem gente que fala, é, roda os parabéns, aí a gente roda, é, cantando e tem que ser a gente, né, Lamonier, é, sou o Keyson de Massachusetts, Massachusetts, Estados Unidos da América, Massachusetts, um abraço, o seu programa é Nota, Me, o Keyson Tomás, um beijo pra todos aí, Massachusetts, Kiss for you, um beijo pra você, God bless you very much, I love you, balance, general, ah não, é espanhol, né, general, próxima, boa tarde, mano, boa tarde, Nico, tudo bem, tudo jóia, meu nome é Sandra, sou do Tauflatone, tô aqui assistindo o seu programa, vou ser um excelente apresentador, é, nessa hora que roda, viu aí, para o lugar certinho, olá, Lamonier, isso aqui é treinado com o Jairão, olá, Deus te abençoe, abraço, vou ler de novo, de novo, gostei dessa aí, boa tarde, Nico, tudo bem, tudo jóia, oi Sandra, tá, tamo junto, meu nome é Sandra, sou do Tauflatone, tô aqui assistindo o seu programa, você é um apresentador, é um excelente apresentador, lá, Lamonier, calma aí, Jairão, Deus te abençoe, abraços, um beijo, Sandra, a Sandra tá no sol quente lá, ó, boa tarde, Nico, tudo bem? Eu tô jóia, assisto você todos os dias, manda um abraço para nós, Jardim Pérola, e para Mendes Pimentel, Mendes Pimentel, balança Mendes Pimentel, balança Jardim Pérola, vocês são mil, Deus abençoe, é a Rosa, próxima, oi Nico, você é mil, viu? Manda um abraço para mim, para o meu esposo, Gleison, estamos em Coronel Fabriciano, um abraço a toda a equipe, um beijo para vocês em Coronel Fabriciano, para o Gleison, para você, Cláudia, só faltou você colocar o bairro onde você tá lá, para tirar uma nota mil, e mandar uma fotinha do peixe que vocês estão comendo aí, né? É, se eu pedir no WhatsApp foto de peixe aqui, eu tô lascado, hein? Ah, é, rapaz, por isso que estamos me tratando desse jeito hoje os dois, né? Olha lá, a Dani manda dizer aos dois seres humanos que estão na foto aqui, esse ser humano Jairo e o ser humano Gabriel. A Dani Werneck diz, por isso que ela levou um bolinho lá? Vamos lá, boa tarde, queridos telespectadores, a Dani falando para você de casa. Hoje, venho a público, a público, para parabenizar o nosso querido colega de redação, Léo Porto. Léo Porto? Aniversário do Léo? Como é que tá a mensagem para o Jairo e para o Gabigol? E aqui é a do Léo Porto. Não, vai consertar não, deixa eu terminar de ler. Não, 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 é do Léo Porto. A foto é que tá errada, vamos lá. Hoje, venho a público para parabenizar o nosso querido colega de redação, Léo Porto. Mesmo de férias, não poderia esquecer dele. Léo, desejamos a você tudo de melhor nesse mundo. Tanto que nós desejamos duas vezes, Léo, que você tenha saúde, paz, riqueza de espírito e financeira. Continue sempre a ser essa pessoa animada e cheia de boas energias. Queria, feliz aniversário, aproveite bem suas férias. Abraços da Dani, do Jairão e do Gabigol. Para você, Léo. Muito bom, muito bom. Aí eu posso chamar a próxima ou vocês querem o intervalo? Próxima! Ah, Odó, cadê o texto do Jairão e do Gabigol? Então eu vou improvisar. Querido Jairo, põe a música aí, Gabigol. Que não seja a trilha, é claro. Vou improvisar aqui. Cadê a música? É para fazer em cima da trilha mesmo? Sobe, Gabigol. Querido Jairo, para você, amigo de Longa Jornada, eu tenho apenas duas palavras, Jairo. Parabéns. Querido Gabigol, querido Gabigol, que Deus te abençoe, meu filho. Eu tenho para você as mesmas palavras que eu tenho para o Jairo. Duas. Parabéns. Parabéns. Parabéns.